Música Medidas sustentáveis para o enfrentamento de eventos climáticos extremos no Alto Vale do Itajaí foram discutidas em uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em Rio do Sul na terça-feira, dia 25 de junho. A reunião foi proposta pelo deputado suplente Rodrigo Praes, do PT, que ocupou uma cadeira na Lesc entre maio e junho durante a licença de 30 dias do deputado Padre Pedro Baldiceira, do mesmo partido. Rodrigo Praes, que também é técnico agrícola e agricultor, destacou a importância do debate sobre o tema. Uma audiência que vem trazer uma discussão aonde que a gente vai pensar de uma forma diferenciada na prevenção sobre as questões climáticas, principalmente quando a gente trata do assunto de cheia, nós precisamos pensar de uma forma que a gente faça uma prevenção que essas águas possam ser seguradas lá na agricultura, nas nossas residências, não só pensar em barragens, que é uma ação importante também, mas também pensar de uma outra forma que a gente possa fazer ações sustentáveis para a emergência climática. O encontro foi promovido pelas Comissões de Turismo e Meio Ambiente e de Agricultura e Política Rural da Lesc. O gerente regional da EPAGRI no município explicou as iniciativas do órgão para combater a degradação do solo na região. A EPAGRI vem há muito tempo trabalhando com essas formas alternativas, tentando evitar escorrimento de solo, tentando evitar escorrimento de excesso de água, mantendo essa água nas propriedades. Um exemplo disso foi o Seminário de Plantio Direto e Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, que foi realizado agora no final do mês, início do mês de julho e de junho, em Atalanta, onde vários pesquisadores, em conjunto com o agricultor, discutiram alternativas de controle da erosão, precisando manter esse solo lá nas propriedades e evitando esse efeito danoso que acontece dentro das cidades. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Lesc, o deputado Marquito do Pessoal, enfatizou a importância das ações de prevenção como práticas agrícolas sustentáveis. Práticas que protegem o solo para o solo não ir embora e não assorear os rios, por exemplo. Práticas de restauração, como recompor, mata ciliar, bordas de APP e assim por diante, foram esses os debates que aconteceram nessa audiência. Então, acho importante fazer esse debate, porque fica muito discutindo apenas as ações de barragens, as ações de desassoreamento dos rios, mas a gente esquece as ações de prevenção. E se a gente consegue segurar a água no conjunto dos morros ou na bacia hidrográfica, certamente a gente consegue diminuir o impacto e a velocidade e o volume delas quando elas chegam em grande quantidade. A audiência pública reuniu agricultores, autoridades e lideranças locais no auditório da unidade urbana do Instituto Federal Catarinense, em Rio do Sul. Obrigado. Obrigado.